Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós temos um vídeo com as três small caps que podem ir muito bem, podem crescer, tem um grande potencial de valorização em 2024. A gente trouxe aqui completasso esse vídeo para vocês, tudo, os analistas estão falando e a gente está de olho, mas eu quero te explicar primeiro, meu amor, o que é uma small cap. Por que? De repente você fala, mas a carota falando de small cap e não tem nem ideia do que é isso. Para ficar mais claro, de uma forma mais simples, as small caps são empresas que estão na bolsa, elas são menores, imagina que você tem uma bolha, elas ainda são menores nessa bolha e elas podem crescer. Vamos fazer uma comparação aqui, o Banco Itaú, o Banco Itaú é gigante, o Banco Itaú já cresceu bastante, então ele não é mais uma small cap, porque ele já é uma empresa que tem grande caixa, é uma empresa que tem bastante valor patrimonial. Agora a gente tem outras empresas que estão na bolsa, que tem expectativa grande de valorização, mas são empresas menores ainda. E é por isso que a gente fala small caps, mas que tem grande potencial de valorização. E hoje a gente trouxe três empresas que são recomendadas pelos analistas, tá certo, meu amor? Aqui a gente traz, lembrando, uma recomendação de compra para você estudar. Vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, da primeira ação, que é a Movida. Quem não conhece a Movida, eu mesma estava outro dia indo viajar, fui muito bem atendida, aqui eu sou bem sincera, fui muito bem atendida pela Movida, peguei um carro, aluguei e fui viajar. Então, turma, Movida é uma marca grande, aliás, eles são muito espertos, a gente não pode deixar de reconhecer. O símbolo da Movida, todo mundo não vê no aeroporto. Que cor que é? Laranja. É laranja, não tem como não ver. A Movida, pessoal, é uma das maiores empresas de locação de veículos no Brasil, foi fundada em 2006, já tem bastante tempo, tem um bom tempo, e ela atua nas principais cidades, a gente vê lá, aeroporto, é considerada a empresa que detém a frota mais nova de veículos para oferecer para os clientes, ou seja, isso é muito importante, tem, porque a gente quer viajar, a gente quer viajar seguro, certo? E além de veículos também automotivos, desde 2018, a Movida também oferece bicicleta, patinete de três rodas. Falando de números, eu trouxe aqui para vocês, olha lá, a Movida está listada na Bolsa, com valor de mercado de 2,76 bilhões, né, e tem 3.780 funcionários aproximadamente, nos últimos 12 meses, teve um bom faturamento de 10,34 bilhões de reais. Agora vamos dar uma olhadinha nos indicadores, que é importante, a gente trouxe aqui, coloca para mim aí na tela, menino queia alto, Renanzinho, olha lá, a cotação da Movida hoje, R$7,62, ela caiu nessa variação de últimos 12 meses para 14,77%, PL dela está em menos 4,24 e o PVP em 1,09, ela não entrega dividend yield, a gente vê aqui o gráfico da Movida nos últimos 5 anos, a gente vê que ela está, realmente o topo dela já foi maior aqui da cotação, e a gente vê aqui uma queda nos últimos 5 anos, está longe ainda ali do topo histórico, está legal, turma? Vamos ver alguns indicadores fundamentalistas que para mim são importantes, olha lá, a margem líquida da empresa negativa, menos 6,29%, a gente vê um ROI negativo, de menos 25,81%, a gente vê a liquidez corrente em 0,73 e ela estivesse em 1, a empresa está com caixa menor para honrar as dívidas de curto prazo, e a gente vê não entrega dividend yield e crescimento aqui de receita 21,94%. Vamos ver a dívida líquida sobre EBITDA da Movida? Está aqui, importante, até 3% é aceitável, está em 3,52%, está alavancada aí a Movida. E se a gente vê descendo o gráfico aí, a gente vê dividend yield e atual zero, e o médio em 5 anos, 5,04%, foi quando a gente viu aqui em 2022 essa faixa azul maior. Turma, volta para cá, Movida, tem gente que acredita, tem Movida na carteira, eu, Carol, particularmente, acho a empresa sim, uma empresa boa, gosto como cliente, mas os indicadores da Movida não me atraem, tá bom, turma? Pela visão dos analistas, uma small cap que tem tendência a ir muito bem, a explodir, a reverter esses números. Prefiro ficar de fora nesse momento, tá, turma? Tem outras empresas que eu estou olhando, mas os analistas, quem manda aqui são vocês, e os analistas trazem o reforço para nós, certo, Renanzinho? Já sei, vamos fazer uma pergunta aqui embaixo, você que aluga, de repente aluga carro, enfim. Qual empresa você gosta mais? Movida, localiza, que tem melhor atendimento? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber. A voz do povo é a voz de Deus, então comenta aqui embaixo com a gente. Bom, a próxima empresa que nós temos é a Minerva. Pessoal, a Minerva, ela é uma das líderes aí da América do Sul na produção e comercialização de carne em natura e em seus derivados, a gente sabe, uma empresa gigante aí no ramo de carne, também atua na exportação de gado e no processamento de carne bovina, suíne e aves. A gente atualmente exporta para mais de 100 países em 5 continentes. Agora, falando de números, eu trouxe aqui para vocês também, olha lá. Minerva está listada na bolsa com valor de mercado de R$ 3,79 bilhões, conta com algo de 10.461 funcionários e nos últimos 12 meses teve um faturamento de R$ 26,89 bilhões. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores, olha lá. BE, E, F3 é o código, a gente vê aqui no Investidor 10 a cotação menos de R$ 10, R$ 6,24 uma ação, variando para baixo 28,22% negativo. O PL da empresa está em 9, acho um bom PL, não é negativo e está até 10, eu gosto de PL até 10, normalmente. PVP está em 21,73, indicando que a ação por esse indicador está cara, a gente vê ali até 1, né, está 21,73, dividendo de entregue nos últimos 12 meses, 3,11%. A gente vê o gráfico aqui também, nos últimos 5 anos a cotação, olha lá, né, já teve momentos aqui elevados, mas agora a gente vê que derrapou para baixo a cotação. Vamos ver alguns indicadores que muito me interessam, a gente vê aqui, margem líquida 1,57%, a gente vê aqui o ROE 241,46%, é um ROE alto, o retorno, né, de comparar os acionistas com o investimento que nós fazemos. Dívida líquida sobre EBITDA acima de 3, 3,46, um pouco alavancada. A gente vê a liquidez corrente acima de 1, tem caixa para honrar as dívidas de curto prazo e o crescimento de receita nos últimos 5 anos, 9,45%. A gente vê aqui o histórico de dividendos atual, 3,11% e o médio em 5 anos, 4,97%. Volta para cá. Carol, você investe na Minerva? Não, a resposta é não, turma. Mas aqui eu trago empresas que os analistas estão recomendando, estão falando. Eu, Carol, quando eu vou avaliar uma empresa, se for commodity, que é o caso, por exemplo, da Minerva, tem que se levar em conta muitas coisas. Por exemplo, carne depende muito do clima, depende muito da exportação, de repente pode acontecer, infelizmente, dos animais pegarem uma gripe, terem algum problema, então tem muitas coisas a se avaliar. E, para mim, eu prefiro olhar outras empresas. Tá legal, turma? Eu estou de fora aí da Minerva. E aí, eu vou falar a última empresa, é uma empresa que realmente cresceu, é uma empresa que estava no radar aí dos investidores bastante ano passado. Mas antes, eu vou pedir o quê? Você que está aí, já se inscreve no canal. Carol, caí aqui de balão, melhor ainda, que você já vem aqui, já se inscreve, fica por dentro, vê os vídeos que a gente já postou, ativa o sino para você receber novos vídeos, porque a gente está aqui trazendo conteúdo para você sempre. Tá legal, meu amor? Vamos falar da nossa última empresa, é a Lavi. A Lavi, pessoal, é uma empresa do grupo Cirela, que é uma empresa gigantesca aí no ramo de construção e incorporação. E ela está, inclusive, aqui, ó, está em móveis, né, empreendimentos imobiliários para segmento médio, médio-alto e alto padrão, com foco aí na cidade de São Paulo. Atualmente, tem 27 empreendimentos em seu portfólio. E, falando de números, eu trouxe aqui também, ela tem um valor de mercado de 1,86 bilhão, negocia suas ações desde 2020, e nos últimos 12 meses teve um faturamento de 903,33 milhões. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Lavi, olha lá, cotação abaixo de 10 reais, 9,32 reais, variando para cima. Nos últimos 12 meses, mais de 85%, 86 igual a 99%. O PL está bom, 8,03. PVP, um pouquinho ali acima do 1, 1,46. Dividende de entregue, 6,31% nos últimos 12 meses. A gente vê aqui a cotação, olha lá. Ela começou aqui em 2022, ela estava, né, mais baixa, subiu. Olha lá, já vem subindo a cotação. A gente vê aqui a subida da cotação da Lavi. E aí, vendo alguns indicadores, a margem líquida acima de 10%, eu gosto, 25,62%. O ROE acima de 10%, 18,18%. Dívida líquida sobre EBITDA negativa, 0,71. Carol, está endividado? Não, a empresa está equilibrada. A empresa não tem dívida. A gente vê aqui a liquidez corrente excelente, acima de 1, tem bastante caixa, 4,93. A gente vê aqui, né, no buy and hold tem aqui o checklist. A empresa ganha nota 8 de 10. É uma boa nota. O dividende atual, olha lá, 6,31%. E a gente vê aqui o médio, 10,47%. Volta pra cá. Carol, você tem Lavi? Não tenho, turma, mas eu já tive. Ganhei um dinheiro com a Lavi, entrei num momento que está mais baixo, entrei num momento ideal e vendi. Tá certo? O ramo de construção, a gente tem que saber o quê? Você que está aí. Cirela, buy tem empresas, tem empresas ótimas, só que são cíclicas. Porque a construção pode estar muito bem num momento, num boom, e pode estar diferente num outro momento. Então, desde que você saiba disso, de repente, ah, Carol, eu invisto, gosto muito da Cirela, por exemplo, mas eu tenho essa, eu já sei desse mercado, que é um mercado que oscila. É uma empresa do setor perene? É uma empresa que vai oscilar menos? Não. É uma empresa que a gente, é um setor que é de construção. Tá certo, turma? Então, tem que saber muito bem disso. Trouxemos aqui um presente pra você, criatura. Três melhores small caps que podem ir muito bem, que podem ter um grande potencial de valorização. A gente trouxe aqui, é gratuito, é completasso, tá aqui, na descrição do vídeo. Três melhores small caps pra você ver aí na bolsa de valores que pode ir muito bem, pode explodir. Pessoal, um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.